Diário de Intruder E agora eu vou presenciar de novo Logo que eu fiquei sabendo que ia ter o show Eu já comprei o ingresso aí Pra não ficar fora dessa né Pra não perder E é isso aí, vamos cair pra dentro lá Lá eu vou fazer uns vídeos aí Fotografar lá pra mostrar pra vocês Como é que foi o show depois Beleza? Vambora! Tchau 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 O que é isso? 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 Amém. 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 diferente, né? Já conheci essa turminha aí, essa banda aí. Meus parabéns para os músicos, para a produção do show, que foi excelente, como vocês vão ver aí, como vocês estão vendo aí os vídeos que eu gravei. É um show espetacular, não tenho o que falar. E assim acaba-se mais uma noite em Sorocaba. Bora dormir e descansar. Beijo pra vocês. Fui.